Fala galera, Farramun de novo com vocês e vamos de volta com Dawn of Man. Bom, na última vez a nossa vilazinha estava começando a crescer, eu estava no final do mesolítico, indo para o neolítico, eu acho, que era basicamente aquela parte que a gente estava aprendendo a domesticar os grãos, já tinha domesticado os primeiros animais, aí faltava mais aquela tecnologia de transportezinho e uma tecnologia passada que eu tinha esquecido para a gente ir para o próximo período. Então vamos tentar chegar no próximo período para a gente ver como acontece e já está tendo a dicazinha aqui. Não se expanda rápido demais porque você pode não ter infraestrutura para alimentar as suas pessoas. Até agora, eu estou com uma certa abundância de comida, não que esteja sobrando demais, eu consigo a qualquer momento gerar comida para o inverno através da caça e da pesca, mas ainda assim, agora vamos tomar esse pequeno cuidado para a gente não receber gente demais de repente e ficar sem alimentos. Eu estava fazendo esse segundo pedaço aqui da aldeiazinha, acho que eu vou começar a juntar um pouco mais as cabanas para manter a aldeia nesse lugar aqui, nessa região, por enquanto, sem espalhar. Deixa eu ver como é que estão meus estoques aqui. Eita, a hora que eu cliquei no estoque, travou! Bom, voltou. O jogo já teve vários patches, hoje até agora são seis dias do lançamento do jogo, ele já teve vários patches e a maioria deles foi justamente para fix de alguns crashes que estavam acontecendo. Então, agora que eu tenho as... Onde era as tecnologias mesmo aqui? As tecnologias, com isso daqui e isso daqui, eu posso, creio eu, começar a coletar isso daqui quando vier a estação. Se eu não me engano, isso aqui a gente coleta no outono e estamos no final do verão. Então, eu já vou começar a coletar isso. Eu vou dar essa ordem. Tenho bastante espaço? Tenho uma quantidade razoável de espaço. Eu acho que eu preciso de mais uma tenda de estoque. Eu não sei o para que serve isso exatamente, mas eu imagino, tipo, em vista do que é palha, eu imagino que agora a gente vai começar a ter algumas. Tem um totem aqui já protegendo isso aqui. Ali do lado aqui a gente seca a nossa carne e estamos sem carne para ser secada. Eu vou arrumar aqui atrás o nosso estoque de palha. E deixa eu ver se cabe outra cabana de coisa aqui. É assim. Tá, eu acho que não vai caber aqui. Talvez se eu não tivesse feito isso aqui, será que eu tenho como... Tá, eu tenho como fazer isso. Acho que alguém vai vir aqui reciclar isso agora. Beleza. Uma das coisas que me incomodam um pouquinho só, não é nada que atrapalhe, é... Por algum motivo eu não posso pegar mais água ali. Ou eu estou pegando água lá. Acho que eu estou pegando. É que eu não posso girar a tela para ela ficar mais com a visão por cima. Eu não tenho essa opção. Tá, e como eu não tenho carne secando e estamos chegando no outono, acho que é hora de eu dar umas ordens de caça. Ó, temos alguns alrocs para cá, mas tem ursos também. É, a caça eu já imaginava que eu ia ter que começar a fazê-la um pouco mais distante. Pelo menos aqui, se eu pegar esse... Ah, isso é um anciente bison. Eu precisava de umas cinco pessoas para matar isso. Tá, vou tentar esse aqui, que já está, inclusive, ferido. Esse aqui não vai nem se tentar. Se alguém acertar ele uma vez, e esse aqui. Aí eu já pego mais dois animais. Esse aqui é um alrocs. E esse aqui é um alrocs. Vamos lá, três ordens de caça para a gente acumular novamente peles e poder expandir um pouquinho mais. Eu queria muito que desse para eu fazer o estoque aqui. Vamos ver. É só isso aqui que estava atrapalhando mesmo. Eu posso fazer a minha próxima coisa aqui. Um novo humano se juntou à minha aldeia. Tá, clique para focar. Foi você? É isso? Eu não sei se foi ele ou não, mas enfim. Um novo humano se juntou e apareceu esse cara, que é um velho. Agora apareceu o outro humano, mas... Quem? São esses dois aqui? Bom, eu não sei. Meus grupos de caça estão saindo. Eu vou refazer o... O bagulho de Tanin. Tem o pilãozinho ali. Olha só, eu posso fazer aqui no meio ainda, se eu quiser. Mas eu vou deixar ele aqui perto do Crafts Hut e da secagem de peles. Até porque é isso que ele faz. Eu tenho o Tanin ainda guardado. Tenho. Tenho coleta de Tanin. E agora que chegou a estação, vamos... Ai, cacete. Eu preciso diminuir a sensibilidade do mouse. Fuck. Tá, isso é bem chato. Para diminuir a sensibilidade do mouse, eu tenho que ir até... Até a tela inicial. Pera aí. Bom, aparentemente eu não tenho como diminuir a sensibilidade do mouse. Eu vou ter que diminuir ela no mouse em si. Depois eu reconfiguro ele. Não tem problema. Animais domésticos têm que ser alimentados e têm que receber água no inverno. Então, na hora que eu estiver domesticando os animais, a gente tem mais isso para se preocupar. Assim está ok. Já consigo controlar. Vou dar a ordem de coletar todos os grãos da região. Eu não sei se isso já vai contar como domesticar os grãos ou não. Isso aqui eu ainda não posso? Não. Eu acho, na verdade, que não vai contar como domesticar o grão, mas ainda sim. Alguém me atacou, o Alrox. Mas o Alrox perde a batalha, geralmente. Apesar de só um dos meus caras ter atacado eles. Os outros estavam nadando e o idiota foi antes. Tem que morrer mesmo para deixar de ser burro. Onde já se viu, mano? Já tem grãos para todas as estações, basicamente. Bom, eles vão continuar caçando esse Alrox, apesar dessa estupidez que acabou de acontecer. Pronto. Nossa, mano, é muito estúpido isso. Tá, isso deveria sim ser consertado pelo jogo, porque é um sistema automático de caça que a partir de agora eu vou ter que tomar cuidado. Eu vou ter que direcionar as pessoas até o lugar antes para poder fazer a caça acontecer. Eu preciso de... Ah, não, não preciso. Agora alguém morreu, né? Por isso que eu estou sem roupa. Daqui a pouco eles recuperam a roupa que estava lá no corpo deles. Estamos coletando alguns grãos. Deixa eu ver como é que eu estou. De madeira está ok, flim está ok. Está tudo bem de boa no momento. Qual é a capacidade de população? É 30. Então, vou acelerar um pouquinho só enquanto eles trazem as peles para cá e eu vou começar a secar carnes, eu espero. Tá, a região de pesca está de boa. Talvez eu estabeleça outra. Não sei. Essa coisa aqui vai coletar os grãos em toda essa região. Grãos e... Deixa eu ver se eu consigo melhorar o posicionamento dela. Ué! Ah, eu deletei ao invés de editar. Eu sou uma anta. Ah, vamos lá. Collect... Aqui, beleza. Tá, não. Eu posso fazer outra. Aí, como vai chegar o inverno, nesse momento eu não vou aumentar a quantidade de pessoas ali. Mas, na próxima estação, eu quero duas. Tá, aqui tem algum flint. Beleza. Bom, por enquanto, eu fui por ordem manual. Enquanto a aldeia está pequena, assim, não é tão difícil de dar a ordem manual. Aqui, caçaram alguma coisa. Então, temos bastante carne agora. Cadê o meu estoque? Carne, carne, carne. 45. Tem muito mais do que eu deveria ter, inclusive, aqui. Tá secando, mas ainda cabe mais. A prioridade disso aqui continua sendo alta, porque a preservação que eu posso fazer agora é essa. Então, fizeram isso daqui. Eu não sei se... Eu achei que coletando... Ah, eles não vão estar aqui de novo. Fuck. Eu achei que coletando... Começando a coleta de grãos, eu ia ter... Isso meio que no automático, sabe? Tipo, coletou os grãos, aquilo ali ia aparecer. Bom, vamos acelerar um pouco enquanto eles resolvem tudo isso que eu mandei eles fazerem. A minha extração de flint estava para cá. Ainda tem aqui? Tem. Tem bastante, inclusive. Só tem um trabalhando. Vou arrumar dois aqui. Deixa eu ver como é que estão. Vou arrumar dois por causa das ferramentas que eu posso ter que produzir. Desculpa. Então, eu vou continuar tentando fazer isso se desenvolver. Vamos acelerar. E agora é aquele processo de observar. Hum. Acumulei comida demais. Isso já tinha acontecido antes. As berries não secam, infelizmente. Eita. Ah, legal, legal, legal. Eles estão fazendo farinha e pão já. Nossa, maravilha. Os grãos são muito úteis. Então, deixa eu ver. Eu tenho aqui um para o pão em específico? Tem. Pão? Cinco. Eu vou fazer outro mortal perto desse aqui para eles terem como produzir mais pão. Mortar é um pilãozinho. Acho que eu não tenho mais nada no momento para construir. Por enquanto, não. Eu não sei como... Aqui, essas aqui são as minhas casas mais antigas. Ah, o reparo parece que vai ser automático. Vamos acelerar e observar. Algumas comidas estão decaindo. Não tem muito o que eu fazer. Hum. O reparo é automático. Eu já fiz... Eu já curei sem carnes. Então, o negócio a carne seca aqui está sendo bastante útil. Bom, deixa rolar. Peguei 10 grãos. Um leão me atacou no meio da minha cidade. E foi legal de ver porque... Pera aí. Ainda assim eu não estou... A câmera é um pouquinho trabalhosa. Mas... Olha quem estava aqui do lado atacando o leão comigo. Ó. Dois cachorrinhos. Eles defendem a aldeia com a gente. Como que está a pesca? Está ok. Aqui já acabou. Aqui eu estou pegando água. Meu estoque de água está ok. Está em quanto? Aqui está em 30. Então, ele vai continuar pegando água. Deixa. Acelerar novamente. Eu estou imaginando se isso aqui são... Eita. Alguém está triste. São novos grãos que estão nascendo. Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas está. Tem algumas pessoas com fome. Tem algumas pessoas assim que estão enchendo o saco. Mas ainda assim eu tenho todos os recursos para elas no momento. Eu estou com essa... Eu não sei se isso aqui é exatamente estoque versus produção mas eu tenho basicamente o dobro de alimentos que eu precisaria. Como o pão dura bastante e os grãos as carnes cortidas curadas duram bastante o negócio é legal. Bom, já estamos no inverno que está parecendo um inverno mais quente. As temperaturas estão em zero mas ainda não está nevando. Bom, já fizemos algumas farinhas. Estou com 16 pãos já. O negócio está rendendo. Ah, olha. Esses aqui voltam a crescer no mesmo lugar. É isso que acontece. Então eu posso realmente estabelecer esses coletores aqui no mesmo lugar. Eu imagino que seja por causa... Será que não é porque não teve neve? Foi algum bug do gráfico? Não tenho como acessar as configurações do jogo. Bom, o comerciante eu já vou falar com ele para ver o que ele tem aqui. Nada que eu não tenha. É, amigo. Eu não tenho interesse em absolutamente nada do que você está me oferecendo. Ah, o tanim, talvez. Eu não tenho mais tanim para curtir pele. Pronto. Eu imagino que fazer comércio também seja algo que vai deixar as coisas felizes. Isso daqui eu já deveria ter pegado. Eu vou pegar isso aqui primeiro. É, e depois eu pego aquela. Eu quero ver se eu tenho que produzir isso aqui. Tá, agora eu posso construir sleds. Então, deixa eu ver se é uma construção específica. Transporte. Ah! Tá, peraí. Deixa eu ver se tem alguma dica. Não, eu posso simplesmente construí-los. acho que eu vou deixar eles meio aqui do lado das... dos estoques. Eu vou fazer uns seis. Aí, deixa eu arrumar aqui aqui do outro lado. Ou deixa todos aqui mesmo. Será que não? Vou arrumar eles aqui perto das tendinhas mais três deles. Bom, por enquanto eu ainda estou de boa em relação às caças. Tá, isso aqui eu não preciso nesse momento. espero que em breve eu possa substituir isso aqui por um cemitério de verdade. Agora, a gente acelera o jogo. Vamos ver como isso aqui vai ser utilizado. Inclusive, isso aqui aumenta a felicidade deles. Porque fica mais fácil deles transportarem as coisas e eles ficam mais felizes por isso. O que faz todo sentido, na minha opinião. bom, os nossos estoques de inverno estão perfeitos, então não preciso me preocupar. Alguém morreu de velhice, tudo bem, não tenho o que fazer. Eles vão lá, só retiram as roupas do cara e beleza, boa. Estão nem aí. Bom, mas pelo visto eles vão usar os sleds para tudo. isso daqui, deixa eu editar. Eu vou retirar essas árvores aqui, por mais que elas sejam árvores úteis, porque essa é a região que eu pretendo manter a minha vila inicialmente. Então, vai acabar acontecendo. E aí, beleza, sobrevivemos a mais um inverno. E aí, beleza, eu fazendo isso, eu vou ter como depois expandir para cá, mas eu vou focar nessa região aqui primeiro. Tá, mais sete de conhecimento. Agora, eu posso pegar o outro processo de cereais. Weird Pusses, são meio que vargens, grãos, eu acho. E aí, agora, a partir desse que eu vou fazer, eu vou colocar mais uma de extração aqui. Ó, tem uma moitinha lá na frente que eu vou acabar não pegando, é só ela que tem. tá, fizemos os primeiros cinco sleds para isso aqui, não pegou aquilo lá? Não, acho que não dá para pegar de toda forma, mas isso aqui eu não posso coletar ainda, então tá suave. e aí daqui, daqui não tem tantos assim. Blueberry, peas, flex, chestnut, blueberry, aqui não tem tantos, então desse lado aqui eu vou coletando manual e talvez aqui para frente eu arrume algum, alguma coisa assim. acho que eu vou caçar esse ranger, como é que estamos de carne, estamos bem ainda na verdade, mas as peles já não estão tão bem, então vamos fazer umas duas caçadas. os porcos não são fáceis. Para caçar os porcos eu vou ter que selecionar umas três pessoas que estiverem bem. Está cozinhando, está comendo, está à toa, vem para cá, vem para cá, isso aqui assim que ela terminar de comer eu vou selecionar esses três e vou mandar eles caçarem o porco. Guarda isso aí. Era esse? Enfim, vão ser três velhos e uma moça que vão caçar o porco. Assim que eles chegarem aqui eu mando eles começarem a caça. Ah, tá, eu não tinha reparado nesse pequeno detalhe. É só de chegar perto os porcos já correm. entendi. Toda forma eu não tinha pegado lanças, eu não tenho como dar essa ordem pelo visto. Ó, eles estão indo lá buscar a lança e o Korobi está tentando encantuar o porco. Tá, eu tenho que ficar atento nesse detalhe, eu acho que talvez tenha como eu mandar eles pegarem a lança manualmente também. Talvez. Deixa eu só observar isso aqui. Eu achei que o porco estaria encantuado, o porco não estava encantuado, ele vai fugir, eu já vou estabelecer uma outra área de coleta aqui. qual? O que é isso aqui? Hammer e esse aqui Borley. O ideal seria que pegasse as duas coisas. Aparentemente eles estão no limite um do raio do outro, não vai ter como. Tá, tudo bem, eu arrumo mais um aqui. Esses aqui não tinham uns que eram no verão. Tem vários aqui que vão ser coletados no verão, isso é nice. Como eu estou de taninha, já foi coletado, nice também. Eu posso mandar uns taninha manual também. São os carvalhos, tem bastante carvalho nessa região aqui. assim que isso aqui for feito, tá ok. Enquanto eu vou deixar acelerado agora, enquanto vai passando o tempo eu vejo se eu consigo mais alguma caça boa. Esses aqui vão acabar correndo se eu for atrás deles. aqui é onde tem a extração de coisa. Como eu estou de flint, eu vou arrumar mais uma pessoa aqui. Eles estão usando constantemente os trenós e vão deixando eles aqui perto dos estoques. Um leão está vindo me atacar. Ele ainda não está atacando, mas ele está vindo. Será que eu posso pedir para um dos cachorros nele? Não, eu não controlo os cachorros. Mas, na hora que o leão chegou na vila, o cachorro foi em cima dele. Beleza, agora a gente deixa a vida dele seguida porque eu preciso de mais população. Os pães que eu fiz estão começando a decair, eu produzi um pouquinho demais. Eu acho que se eu tivesse, peraí, eu acabei de falar população, temos população. A minha população chegou a 20 pela primeira vez, eu já estou precisando redefinir a minha área de caça. Expansão, para eu chegar a 20 eu ganhei mais dois pontos de pesquisa, então já estou quase com tudo que eu preciso. Agora é a dúvida, se eu realmente venho fazer o arco e flecha ou se eu já vou direto para isso daqui. Mas eu acho que o arco e flecha em específico vão me ajudar na produção. tá, eu quero só ver se eles me dão caçar. tá. Outro? Não. Susto. pera, 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 pera. Porque eu tenho que ver agora a quantidade disso que vai produzir. Na verdade eu quero informações sobre isso. Sling. Tá, ela é usada para caça também. Hunting dano 30. Beleza, aí é isso que eu quero de informação. E aí eu tô usando Flint Spear. Dano 30, luta 30. Ela ainda é melhor. Então não vou nem mandar produzir isso aqui. Eu vou esperar eu produzir os arcos. Acho que eu vou fazer outro Crafts Hut. Aí eu tenho bastante, apesar que eu tô com todos os recursos que eu precisaria estar. Assim que a minha população chegar em 25 eu tenho que aumentar os meus estoques. Tipo a quantidade de cada coisa que eu aceito. Ah, eu queria mudar isso aqui de lugar. pronto. Bom, já estamos chegando no verão. Então, daqui a pouco vai ter... Deixa eu coletar umas pedras aqui. Daqui a pouco vai ter... novas... Pronto. Chegamos no verão, agora temos comida pra coletar. Aqui eu não arrumei... Tá, morreu de velhice. Aqui eu ainda não arrumei nada pra... pra explorar. Então, nessa região aqui eu ainda vou fazer uma coleta um pouco manual. Depois eu troco. temos um bando de auroxes aqui e alguns bisões. Eu vou deixar pra fazer a caça quando tiver mais perto do inverno. Que aí eles vão consumindo essas frutas que eu vou pegar agora e vai ser bastante fruta. Pelo menos eu espero que seja assim. Se foram coletar pedra levaram o trenozinho pra arrastar as pedras Ah não, é um comerciante, desculpa. Esquece o que eu falei. Tá, ele já tem um arco. Só que olha o valor disso. A maioria das coisas não me interessa. Eu posso comprar umas farinhas simplesmente por comprar, sei lá, entrego o tanim pra ele. Que aí se eles quiserem fazer um pãozinho eles fazem. Mas vamos manter por enquanto. Isso aqui já é pra estarem coletando. Já coletaram as frutinhas e aí depois vão coletar os grãos. eu quero ver se só uma pessoa consegue coletar essa região inteira. Eu vou dar ordem de caça nesse porco. Aos poucos a gente vai conseguindo matar eles. Vieram coletar isso aqui. Mataram o porco. Nice. Então tem um aurox sozinho aqui. Vamos matar esse aurox que está sozinho. eu sei que eu ia dar ordem de caça só depois mas eu não resisti. Eu não sei se uma pessoa só vai ser suficiente para coletar tudo isso aqui. Acho que pela distância que está. Matou. Uma pessoa conseguiu matar apesar que ela ficou ferida. Acho que isso aqui por causa da distância eles não conseguem coletar só em um. Esse Megalosselus aqui que ficou sozinho vai ter que morrer. Tá. Novo humano nasceu. Pegamos mais um pouquinho de conhecimento. Já estou novamente com bastante comida acumulada. aparentemente os meus humanos estão ficando mais fortes cara. Ou pelo menos com mais estamina porque eu tenho impressão que eles estão perseguindo por mais tempo. Tá coletando o último aqui e já coletou daqui. Até que eles conseguiram então. por por enquanto uma pessoa só dá conta dessas coletas. Os bisões antigos estão se deslocando se eles passarem no meio da aldeia eu talvez ataque um deles. De caso contrário eu não pretendo por enquanto não. Chegamos no outono tenho mais coleta de grãos para fazer então está ótimo. Eu tenho como controlar o número de pão que vai ser feito? 30 é um limite bom ainda não aconteceu nada Storm não está aqui tá assim eu não sei o que isso vai trazer para mim vou ficar de olho para ver se caiu um raio em alguém alguma coisa do gênero com mais dois pontos de conhecimento eu vou eu vi o raio com mais dois pontos de conhecimento eu vou ter os arcos então daqui a pouco já vai nossa a iluminação está muito bonita velho hora que vai o relâmpago a iluminação fica muito massa fica muito bem feita alguém está indo reparar aquilo ali aparentemente as tempestades causam danos nas minhas construções faz todo sentido aí já estão reparando aqui o bagulho de fato eu estava dependendo do que eu estou pegando morreu de velhice tem palha assim por enquanto eu não estou precisando de mais nada a água está acumulada o pão não preciso acumular em grande escala assim que tiver no final do outono eu vou dar mais umas ordens de caça para a gente ter mais carne em conserva tenho 28 com 14 peixes está de boa deixa eu ver onde eu vou caçar e o que eu vou caçar real que não está tão fácil tem um bisão antigo ali tem uma manada aqui que eu não quero mexer com ela apesar que são aurochs se eu atacar os adultos eu acho que os aurochs não vão se juntar em cima de mim deixa eu ver uma coisa você eu posso é esse aurochs pedir para morrer eu não posso pedir tipo ordenar tá eles pegaram as lanças talvez eu tenha que mandar peraí cancela aquela ordem e pega esse vamos lá 6-2 ele vai reagir eu já sabia disso mas eu também imaginei que a reação dele dentro da vila seria muito mais de boa de segurar agora esse aqui um por vez já foram caçar ele vai vir para cima e dentro da vila todo mundo ataca ele com isso a gente consegue uma boa dose de carne extra para o inverno problema do inverno resolvido eu tenho bastante pão tenho bastante de tudo está feliz o inverno mais um nice já consegui 100 de peles então eu já caçei bastante afinal somos caçadores e coletores ainda não tem agricultura e eu preciso de mais população como é que eu estou em prestígio até que meu prestígio está bem velho isso aqui diminuiu não sei por que temos cinco crianças só que não temos tantas fêmeas adultas vai diminuindo aparentemente na medida que as pessoas vão nascendo ele também já trouxe arco mas não trouxe mais nada que seja do meu interesse então whatever filho novos humanos se juntaram a aldeia então agora que novos humanos se juntaram a aldeia vamos fazer mais algumas residências acho que mais duas por enquanto e o outro crafts hut eu vou fazer aqui do lado pode ser aqui maravilha aí os novos humanos já vão ter alguma coisa para fazer já estamos no inverno então eu vou dar mais ordem de caça o que que é isso aqui são porcos eu não sei se eles vão conseguir caçar isso aqui talvez vamos dar ordem de caça nisso aqui e numa cabra aí assim que eles conseguirem isso a gente tem certeza que não vai faltar comida ao longo do inverno tá faltando roupas mas a produção de roupas a ordem é para que fique para 100% da minha população com dois desse aqui acho que a gente vai facilitar isso já já construímos as casas novas agora meu limite é de 36 já tá bem legal o limite temos o outro crafter que já tá fazendo mais roupas então já já mais um ano nasceu conseguimos mais um de conhecimento tá eu consegui matar o porco com esse um de conhecimento faremos arcos e aí arco 50% da população perfeito isso aqui gasta pele e gravetos eu tenho bastante gravetos como eu tô na minha coleta de gravetos aqui olha só onde tem outro porco tá tem bastante graveto aqui pra ser coletado eu já vou aumentar todos os meus estoques pra 50 agora que eu vi que o de tanim tava tão baixo não de peixe não precisa aumentar ainda o de água já pode aumentar o de madeira aumenta só pra 25 e eu vou fazer mais duas coisinhas criação de arcos que é a melhor ferramenta de caça disponível na idade antiga vamos dar uma olhada no arco ele tem mais dano e ele pode ser usado 40 vezes ele pode ser usado o dobro de vezes dos outros então já vai até me poupar recurso no final das contas e é só fazer isso aqui uma pilha aqui pras rochas e uma pilha aqui pra madeira porque já fica perto da minha cabaninha de funcionam melhor assim creio eu o porco escapou apesar de eu ter recebido não foi aquele ali que eu tinha mandado caçar por último e aparentemente o outro inverno é que não estava ele tá cansado com fome e sem saúde você tá bem fudido no final das contas esse aqui também tem vários deles assim a gente vai dormir vai comer não tá faltando comida pra vocês humanos morrendo de hipotermia sendo que eu tenho produção de roupa pra todos pelo menos deveria ter mais um ataque de leão os animais estão ficando cada vez mais agressivos tipo à medida que vai passando o tempo eles me atacam com mais frequência por mais que aqui tá diminuindo eu ainda tenho bastante carne então tá de boa até porque eu vou pegar agora a carne do leão também que me atacou já começamos a produção de arcos então eu creio que a minha caça vai ficar ainda mais eficiente vamos esperar pra ver o que vai acontecer com esses arcos outro cara que tá mal aqui esses que tão muito mal é tudo por causa da temperatura gente mas tem tem roupa pra todo mundo não sei porque essa galera faz isso tá chegamos a mais uma primavera então é hora de eu me restocar deixa eu ver como é que estão aqui os peixinhos estão esvaziando tem mais uns porquinhos pra cá vamos mandar fazer uma caça de porcos gravetos voltou acumular água nem tanto a água tá sendo bastante utilizada até mais um de conhecimento assim que eu chegar em 15 agora sim chegar em 15 eu vou ter como domesticar os grãos que é um passo bastante importante eu diria na evolução humana viu rox aqui sozinho acho que eu vou mandar caçar ele apesar que não não por enquanto não não tem nada aqui que é pra eu coletar na primavera não né é tudo verão outono essas coisas é é tá suave tá suave bom vamos ver o quanto os meus estoques aumentam deixa eu tirar essas pedras aqui aos pouquinhos flint tá ok vocês não trouxeram um trenozinho pra cá gente nossa tá ok tá acabando já o flint daqui tá eu vou ter que mudar isso aqui pra outro lugar deixa eu achar um pouco de flint agora eu tinha visto aqui perto aqui tá não adianta inclusive eu ficar com essa visão já produzimos 10 árvores inclusive alguém morreu de velhice e eu gostaria muito de testar os meus arcos então vamos no porco aqui os bisões antigos eu ainda não tô tão confiante não flint tem aqui e ali pelo visto eu quero poder usar as ferramentas de pedra logo se não eu vou ter que ficar mandando eles pra muito longe um comerciante vamos ver o que ele traz arcos pulses nada que me interessa a minha aldeia tá muito estável pra eu ficar precisando das coisas mais um porco ali vamos mandar caçar eu só tô precisando talvez eu comece a negociar com eles os flints eu não tinha pensado deixa eu ver se ele não trouxe flint mas eu posso começar a negociar isso com eles é algo que eu menos tenho tem mais um aqui beleza vamos esperar eles esgotarem pelo menos mais duas reservas eu já achei 21 habitantes eu tenho todas as ferramentas a pele dos animais a quantidade de pele está diminuindo tá eu não sei se eu vou produzir as lanças agora eu acho que a lança só serve como caça né tá não ela é usada para lutar com os inimigos também o arco não tem essa característica do do fight não tem eu tenho que deixar algumas lanças mas eu acho que elas estão em 100% da população deixa para 100% vai não tá aqui que é o que eu estava falando acabou já até tiraram a marca maravilha vamos explorar esse daqui primeiro então é o único que está aqui então já deixa essa coisa aqui e eu preciso de algumas peles velho outra que manda caçar mais tentar pegar uma reina dessa e mais uma carta pronto deixa o jogo acelerado já entrou no verão então vai começar a coleta de grãos e a minha comida o meu estoque de comida vai aumentar novamente deixa eu ver como é que está aqui pesca a gente conseguiu matar de boa um leão das cavernas que me atacou como eu disse eles estão ficando bem agressivos pesca aqui basicamente esgotou então vem pra cá se desse para eu arrumar em três áreas mas não dá então fica só em duas mesmo eu não preciso aumentar muito a quantidade das coisas porque já tem aqui eu não arrumei a área de extração de coisa arrumei aqui peraí aqui eu não arrumei aqui eu tenho coletar manualmente eu acho que são só esses tem essa blueberry isolada aqui eu não acho que o urso vai me atacar de graça assim também não é bagunça o negócio aqui mas é bom ficar esperto estamos chegando no outono verão a temperatura chega a 25 graus amigo que oscilação térmica é essa outra tempestade está chegando o jogo foi salvo justamente antes da tempestade vamos ver o que acontece a população ela oscila muito porque as pessoas não tem uma longevidade muito grande elas duram poucos anos na real eu não reparei o processo de crescimento das crianças tem algumas crianças aqui ainda deixa eu achar uma tem não tem 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 duas crianças duas meninas e dois meninos e quatro meninos opa mais humanos se juntaram a aldeia espero que produzam logo as coisas para eles aqui isso aqui é uma criança é o Girignac é um menino e ele já ajuda aparentemente é isso ele pega os recursos achei interessante eles trabalham tipo movendo os recursos de um lugar ao outro aparentemente mas ainda assim não são membros produtivos tipo eles não vão caçar as coisas ou talvez eles só peguem as coisas na hora que eles vão comer também é uma possibilidade meu estoque de carne tá ok ainda tem o outono então não preciso me preocupar tão cedo estoque de madeira tá ok não preciso me preocupar ah legal as árvores vão aparecendo à medida que vai avançando o flint daqui foi explorado logo meu próximo é aqui vamos lá acelera a velocidade novamente eu quero ver se eu acho mais flint tipo sem ser tão longe quanto esse aqui por exemplo ah esse vale inter nossa aparentemente os meus estoques encheram eu vou ter uma evolução para essas coisas mas por enquanto eu vou fazer uma outra zona de estoque vou fazer em torno dessa pilha de coisa aqui já vou construir mais duas cabanas de estoque até porque enquanto a gente não tem qualidade a gente vai pela quantidade beleza isso aqui já vai me ajudar bastante eles tem os recursos tem quase todos então tá faltando pele eu tenho que dar ordem de caça e deixa eu ver mais um eita tem um grupo de mamutes aqui espero que eles não ataquem as minhas aldeias e tipo pisoteem as minhas tendas os outros animais estão meio longe vamos mandar em alguém desse aurox aqui também e eu vou ficar de olho nele inclusive até ele ser caçado nice a caça realmente está evoluindo mas eles estão usando as lanças ainda não sei por que porque para mim na minha cabeça o ideal é que eles tenham lanças e arcos estamos no outono então vai começar a ter mais algumas coletas já vou dar essa ordem aqui mais fácil se eu fizer isso bom alguns ibex se aproximaram por aqui vamos caçar eles também maravilha consegui pegar mais um pelo visto então com isso aumenta a quantidade de peles aumentando a quantidade de peles eu vou poder fazer isso aqui chegou mais um comerciante se tiver peles eu já vou negociar com ela vamos nossa eles me vendem o arco talvez eles vendessem porque eu não tinha eu tenho que conferir isso depois mas estavam me vendendo o arco por 150 o valor dos meus eles estão fazendo por 15 flint spear bone spear isso aqui é inútil tipo já é ultrapassado eu tenho flint knives não tenho não tenho não não tenho deveria ter vamos negociar todas as peles eu coloco uns arpão de osso na negociação consegui 100 peles mais um de conhecimento mais um de conhecimento nossa olha onde mataram aquele bex mas tudo bem deixa correr o tempo aqui agora eu estou com algum estoque já de pão também por causa dos grãos que vão juntando agora nessa estação se eu não tinha reparado que tinha esses bisões bem no meio do meu território mas eu podia ter caçado eles isso aqui já esvaziou então vem pra cá eles deveriam me avisar que esgota também quando esgota também essas áreas do do eu tenho flint knife não é pra ter ninguém produzindo biface diga-se de passagem tá essa tenda aqui tá produzindo menos coisa peraí um novo humano nasceu temos mais uma estrutura de tá nice nice essa daqui vai produzir só alguns vai manter em 50% da população então não tem problema eu deixar as duas tendas produzindo tudo a ideia delas é justamente essa mais uma tenda de estoque feita isso vai diminuir a velocidade com que os meus itens decaem e chegamos a mais um inverno eu não vou aumentar por enquanto a quantidade de pedras já estou fazendo mais alguns arcos os números estão ali parados na metade da minha população mesmo os trenós estão sendo todos utilizados praticamente talvez eu já daqui a pouco assim que a população aumentar de novo eu construo mais alguns tinha bastante coisa para estocar inclusive eu tenho a impressão que eles estão produzindo biface essas faquinhas de pedra aparentemente foi outro inverno não tão frio começou a esfriar agora que está caindo neve não estava caindo neve antes já estou com nove pontos de conhecimento daqui a pouco eu vou ter agricultura a população chegou a 25 com a população em 25 deixa eu pensar não pode deixar por enquanto porque daqui a pouco vai ter gente morrendo de velhice mas eu já vou ter que replanejar minha distribuição de alimentos agora a partir dos 25 de população só que como eu estou quase conseguindo a agricultura a gente já vai repensar isso de acordo com a agricultura ataque de lobos calma vem lobinho só vem no meio da minha cidade maravilha mais um lobo morto mais comida para a gente a roupa quente é para a gente ter tipo tenho 24 aqui então tenho 25 pessoas é só produzir mais um gente eu falei que alguém já estava para morrer aqui está com a ordem de produção eu realmente vou deixar só essa daqui produzindo esse tipo de coisa eu acho que isso aqui vai ter um ponto positivo é por isso que eu não cancelei tipo seja no verão porque não é tão quente esse tipo de coisa mas enfim vamos passar mais esse inverno e aí no próximo agora nessa próxima primavera eu já vou ter que começar a me planejar para fazer o desenvolvimento da agricultura porque eu acredito que eu vou conseguir fazer o desenvolvimento gente tem roupa é só vocês pegarem já dá mais uma ordem de caça aproveitar que vieram para cá se eles não tivessem vindo para cá eu não ia nessa ordem não reclamaram novamente dos flint então por enquanto está de boa já pegamos mais um muflon já que vocês estão aqui também vocês vão ser caçados daqui a pouco eu tenho que me preocupar com a domesticação desses animais e não com a caça deles só porque eu falei agora o flint acabou então eu precisava encontrar uma outra área eu queria uma mais pertinho que a única que eu sei que tem é aqui mas vai ter que ser vamos arrumar aqui já pronto fica um pouquinho longe mas ainda assim a gente resolve o problema isso aqui foi me perdi eu realmente me perdi cadê minha aldeia gente do céu aqui bom passamos por mais um inverno e agora em breve a gente vai ter o conhecimento necessário para desenvolver o próximo passo das pesquisas que é a agricultura desenvolvendo a agricultura está juntando mais gente eu vou ter que aumentar a população e já pensar nisso mesmo desenvolvendo a agricultura eu acho que eu tenho uma base para fazer a população crescer um pouco mais de forma estável só que isso eu faço na próxima por enquanto está funcionando eu estou conseguindo manter os recursos e principalmente eu estou conseguindo manter a comida enquanto eu avanço viu mas galera de toda forma eu fico por aqui já sabe como é se inscreve no canal aqui do lado gostou do vídeo clica no joinha deixa o comentário aí embaixo falando o que você está achando eu estou sempre de olho nisso tem um sininho aí também você marca ele recebe notificação sempre que eu entrar ao vivo sempre que eu lançar conteúdo novo marca ele isso aí gente muito obrigado até a próxima tchau 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 tchau